Fala gente, seja bem-vindo ao canal Bruno Ferreira aí com mais conteúdos legais pra vocês E hoje eu vou estar passando a parte 2 aí dos vídeos da Hot Wheels né gente E deixa aí embaixo gente, se vocês querem que eu faça aí um sorteio aí dos carros da Hot Wheels aí Eu vou estar bolando algo pra vocês aí do canal, então tamo junto e bora lá pro vídeo Então iniciamos aí parte 2 aí do canal Bruno Ferreira e bora lá acompanhar gente Do Mickey aqui ó, tá um dos primeiros, antes era mó difícil encontrar né gente Toyota AI-86 Speeder Olha que apareceu Difícil encontrar isso hein gente Ford GT Nessa cor ainda Tá um dos primeiros, tá um dos primeiros, tá um dos primeiros, tá um dos primeiros E aí Tem dois ó Esse aqui também é bonito hein gente E não tá caro ó 13,99 Eu acho que eu vou comprar um aí Esse aqui tá top hein Vou deixar esse separado gente Esse aqui merece ser levado né Pela cor dele ó Vem que se encontrasse um fusquinha eu levava Corvette Ela pra trás não tem tanta coisa Tem mais essas duas partes Nossa, eu pensei que era o terrante do lote F Parece, hein, gente Ele é desse mesmo jeito quase Só que é do Jeep, né Ele é desse mesmo jeito Trinta e sete Ford Fast Fit É, por enquanto, gente Eu vou deixar isso separado Deixar arrumado aqui, né Porque se não, eu penso que foi bagunceio Nossa, isso aqui tem muito, gente Acho que não vende muito não, hein Ué, agora que eu vi, gente Tem coisa aqui guardada, hein Só que pode mexer Ah, são Os carrinhos da Os cards Sei que era Hot Wheels, né, gente Mas não é não, ó Esse aqui eu já fiz vídeo Muito top, esse Colocar dois ali Por enquanto, eu vou ficar com esse, gente Aqui tem Tem uns carrinhos bacanas, ó Olha os ônibus Muito top os ônibus, né Olha, tem um azul Carro de polícia Parece uma azeira, né, gente Ambulância Agora aqueles homens ali É legal, hein Olha o tamanho disso, gente Controle remoto Caminhão de bombeiro Essa Toda também é bacana, hein Gostei dela E não tá caro não, gente Olha, 79 Então já sabe, né, gente Curte, comenta no canal Bruno Ferreira Que eu vou estar trazendo Bastante conteúdos legais Aí pra todos vocês E tem a parte 3 Aí também, hein, gente Eu vou estar mostrando Os Hot Wheels Que tá ali na Na mesa Tô curioso pra ver Se é Os novos ou não, né Ah, eu vou estar mostrando Pra vocês aqui Esses aqui eu já mostrei, né, gente Mas o que eu Quero comprar, gente É esse aqui, ó Olha ela aqui A Porsche Essa Porsche é show, gente E tá 139 Esse branco também é bonito Esse branco também é bonito Ah Tem bastante Porsche Pelo jeito Quer dizer, não muito Tem um ali Duas Três Quatro Tchau Tchau